Muito bom dia pra você que tá acompanhando a programação da TV Evangelizar nesse feriado de dia de finados. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem comigo também? Graças a Deus. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Vilches. Muito bom dia pra você que acompanha a programação da TV Evangelizar em todo o Brasil. Daqui de Curitiba, falamos pro Brasil inteiro do nosso sinal via parabólica. 2.200 cidades recebem nosso sinal HD aberto. Joiville, Juiz de Fora, Fortaleza, Palmas. Bonita ou uma barbaridade? Temos muita coisa para falar sobre esse dia de finados. Quer ver nas manchetes? Taca-lhe, pau! A origem da tradição de homenagear os mortos. A oficialização aconteceu lá no século X, mas muito antes disso. Já havia uma data em memória aos mortos desde os tempos pré-cristãos. A saudade e o luto de quem fica. O luto saudável, ele também tem essa questão da saudade boa, né? Da saudade da gente lembrar e priorizar os momentos que a gente teve bons. E na dimplência, atingem devedores de até mil reais. Gasolina sobe de preço pela terceira semana seguida. O Evangelizar em Forma desta quarta-feira, feriado de finados, está no ar. Gente, deixa eu compartilhar uma coisinha com vocês, porque em finados, normalmente aqui em Curitiba, é uma tradição. Chuva, sempre chove. Mas a diferença para esse finados é o seguinte. Está uma temperatura baixa, está um friozinho bem esquisito, porque ontem choveu, a temperatura caiu um pouco mais. E em pleno novembro nós estamos curtindo uma temperatura do quê? Nove graus agora? Dez graus em Curitiba? Isso porque mais cedo estava uma garoinha tão fininha, tão fininha. Olha lá, continua. Dá para ver nessa imagem, ó. E tá, continua aquela garoinha assim que engana. Isso gela uma barbaridade. Está um ventinho. Com essa chuva, minhas armas do purgatório. Ó, oito graus é a temperatura, tempo nublado. Vai ficar o dia inteiro assim. Agora, está frio aqui? Vocês não fazem ideia de como é que tá lá em Santa Catarina, na Serra também. Temos imagens para mostrar para vocês de um amanhecer por lá, nesta quarta-feira. Temperatura no momento... Olha lá, tá o céu azul. Até que tá bonito. Vamos lá. Aí, acertou. Céu azul. Essa é a cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense, que tá com dois graus nesse momento. Frio? Frio, uma barbaridade. Tanto é verdade, gente. Lembra, ontem, vocês que acompanharam Evangelizar em Forma, a esse horário aqui, ó, 15 para as sete da manhã, a gente estava noticiando, né? Previsão de chuva congelada na Serra de Santa Catarina. Na verdade, veio neve de verdade. Quer ver as imagens que nós vamos registrar? Isso daí, gente, é o urubici, que por volta das oito e meia da manhã, oito e meia da manhã, foi registrada neve em pleno novembro em Santa Catarina. Quer mais detalhes? Nesse momento, a temperatura estava em um grau e sensação térmica, por causa do vento, de menos 20 graus. E o ventania chegou a 60 quilômetros por hora. Isso daí, gente, é super comum no inverno. Mas aí os caras, guerreiro, tudo de bermuda? Você tá louco. E outra coisa, isso aí é comum, que nem eu estava falando, no inverno. Agora em novembro? Mas nem a pau, Juvenal. Tá louco. Vem pra cá que já tá me dando frio. Eu gosto de frio, mas desse jeito aí não dá, né? Você tá louco. Daqui a pouquinho a gente vai fazer aquele giro de informações e notícias pelo país, e aí vocês vão ver que bacana que tá o amanhecer neste dia de finados. E vocês vão participando com a gente ali no nosso Facebook, onde a gente faz essa transmissão também, tá bom? Agora nós vamos falar do seguinte, porque 45 horas de silêncio, enfim, o presidente Bolsonaro acabou fazendo um pronunciamento à nação. Ele falou sem falar, porque havia uma expectativa, por exemplo, dele assumir o resultado da eleição com a eleição do presidente Lula, o presidente eleito, e também falar sobre o protesto que tá acontecendo, os bloqueios que estão acontecendo nas estradas. Então, vamos ao presidente. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Um pronunciamento curto que deu margem de interpretações, não é verdade? Mas dois fatos. Primeiro, que depois desse discurso, imediatamente começaram as negociações para a equipe de transição do presidente eleito já entrar no Palácio Alvorada. E outro fato também, os bloqueios começaram a diminuir. No Paraná, que ontem nós estávamos registrando 90 bloqueios, hoje são aproximadamente 50, em função também da atuação da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Estadual, como aconteceu em outros estados também. E aí a gente vai informando, eu vou contando com a participação de vocês lá no Facebook para falar disso aí também. Vamos para a previsão do tempo? Afinados, né, gente? Vamos ver como é que vai ter, se vai ter chuva, se vai ter frio. Taca-le pau! Nesta quarta-feira de feriado, as instabilidades ainda se espalham sobre grande parte do país. A forte frente fria segue avançando em direção ao nordeste e já aumenta muito as condições de chuva na região do Mato Piba. Os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e também da Bahia ficam em alerta ao longo do dia para o risco de temporais. Também chove forte em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, com atenção para chuva persistente ao longo do dia. O mar fica agitado desde o litoral Capsaba até o litoral sul da Bahia e do litoral do Rio Grande do Sul a litoral de Santa Catarina. Ainda venta bastante desde o norte até o sudeste e as rajadas podem até passar dos 45 km por hora. Tempo firme, mas muito frio em Cuiabá, Campo Grande, Porto Alegre e em todo o interior paranaense. Ainda tem previsão de geada nas primeiras horas do dia, em parte do norte do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. O estado de São Paulo ainda segue muito frio e com instabilidade concentrada por todo o litoral. A chuva acontece de forma persistente até o fim da quarta-feira. Também tem alerta para muita chuva em Palmas, sempre sul do Pará e na capital Boa Vista. Já em Manaus, apesar do dia começar instável, o sol consegue aparecer mais no decorrer da quarta-feira. A máxima no Rio de Janeiro é de 20 graus. Máxima de 26 graus em Cuiabá, 29 graus em Manaus e apenas 20 graus na capital, Porto Alegre. É, gente, na terça-feira nós já noticiávamos sobre esse novembro diferente, com muita queda de temperatura para o Brasil inteiro. Você vê, deu na pinta, hein, você estava debochando, não vai fazer frio em novembro, o que é que não vai? Eu queria muito que a previsão estivesse errada, viu, Chico, porque está muito frio. Está gostoso. Gostoso. Está gostoso. A gente tem que discutir esse gostoso de frio. Mas, ó, gente, hoje é dia de finados, dia de homenagens nos cemitérios de todo o Brasil. E, viu, Chico, eu vou mostrar para o pessoal agora que muita gente acaba tendo como trabalho e ou renda extra a limpeza de túmulos. Veja só. Às vésperas do dia de finados, o serviço da Ana Cristina, de 41 anos, aumenta. Balde d'água, sabão, vassoura e rodo são os instrumentos de trabalho dessa faxineira de túmulos. Profissão que começou há 20 anos seguindo os passos da mãe. Atualmente, ela tem mais de 100 clientes. Eu gosto do que eu faço, né, e aqui eu não pretendo sair, né, pretendo ficar aqui. E eu gosto, né, porque aqui é um lugar sossegado, né, é um lugar tranquilo, né, e aqui é um serviço autônomo, né. Então, aqui a gente entra a hora que a gente quer, a gente sai a hora que a gente quer. Mãe solteira, a Ana Cristina, conseguiu criar as duas filhas com o dinheiro e esforço conseguido trabalhando na limpeza das lápides. Cheguei a trabalhar grávida aqui, subi em cima de túmulos, tudo, né. Cheguei a trabalhar aqui até uns oito meses de gravidez, né, de gestação. Mas, graças a Deus, foi tranquilo, né, porque eu creio que é daqui que eu sempre tirei o sustento da minha casa, né, do meu lar. Esse serviço de limpeza de túmulos, para algumas pessoas como a Ana Cristina, é fixo o ano inteiro. Mas antes do dia de finados, para outros, pode ser a oportunidade de ganhar uma renda extra. Eu estava desempregada no momento, nisso ela deu a oportunidade para mim vir trabalhar com ela. Ela me chamou, aí eu comecei a trabalhar com a Ana. É um dinheiro que começou a me ajudar e muito. O Erington trabalhou por três anos no cemitério, foi quando conheceu a Ana Cristina. Agora desempregado, ele ajuda a amiga. Eu ajudo ela, ela me ajuda, né, o dinheiro que vem, ajuda a pagar as continhas, comprar alguma coisa. Com 80 anos, a dona Catarina, a 40, limpa os túmulos do São João Batista. Mesmo com um problema na coluna causado pelo serviço, ela continua trabalhando. É a mesma coisa que eu trabalhar, você não afirma. Porque a responsabilidade, para dizer a verdade, é a mesma. Trabalho é trabalho. Passeio é passeio. Casa é casa. Família é família. Cada um tem que cuidar. Quando chega na hora do trabalho, você tem que trabalhar, caramba. O que motiva essa senhora, que apesar da idade avançada, continua nessa profissão, é o amor pelos animais. Todo o dinheiro ganho é usado para alimentar os 30 gatos que vivem no cemitério. Parece para mim que eu sou a mãe de todos. E eu acho que eles também consideram. Achei interessante essa profissão, porque em muitas cidades, essa história de limpeza e de limpeza de túmulo cabe à família. E muitas famílias dedicam esse momento específico para aquele preparo para um dia como hoje. Mas até por causa do movimento no dia de finados mesmo, viu? Os cemitérios orientam de fazer essa limpeza antes, né? Então agora acabou surgindo uma opção de renda para muita gente. Mas qual que é a origem, viu? X, do dia de finados? O repórter Murilo Cardoso tem essas informações para a gente. Vamos ver. Oi, Ricardo. Oi, Vanessa. Bom dia para vocês. Bom dia para todos que nos assistem nesse feriadão de 2 de novembro. Hoje é um dia muito importante principalmente para os católicos, pois é celebrado o dia de finados. Será uma quarta-feira de bastante acolhimento, reflexão, oração e visitas aos túmulos, né? E pensando nisso, nós vamos trazer um contexto histórico aqui para você de casa. Bom, diferente do que muitos pensam, essa data não enaltece os mortos, mas sim a vida dos falecidos, para ser mais específico, a vida eterna. A oficialização aconteceu lá no século X, mas muito antes disso, já havia uma data em memória aos mortos desde os tempos pré-cristãos, em culturas do chamado paganismo antigo. No século II, alguns cristãos rezavam pelos falecidos, visitando os túmulos dos mártires para rezar pelos que morreram. Já no século V, a igreja dedicava um dia do ano para rezar por todos os mortos que haviam sido esquecidos. E aí, ela toma essa data e batiza com um significado próprio. E olha, quem pensa que o dia de finados está na sequência do dia de todos os santos, que foi ontem por coincidência, está bem enganado, tá? Podemos dizer que uma data ilumina a outra. A solenidade de todos os santos lembra os eleitos que se encontraram na glória de Deus, tenham ou não sido canonizados oficialmente. Na comemoração dos fiéis defuntos, que a liturgia católica assinala no dia de hoje, se recordam os cristãos que já faleceram marcados com o sinal da fé. E dentro da doutrina católica, temos o Santo Agostinho, que ele foi um teólogo que escreveu sobre a morte lá no ano de 421, que aborda uma série de fatos importantes a respeito dos falecidos, que até hoje são conservados e respeitados pela igreja. Bom, gente, mas agora voltando para os dias atuais, nos últimos dois anos, principalmente por conta da pandemia, a dor do luto, da perda de alguém querido, esteve mais presente do que nunca devido ao número de mortes que tivemos. Somente pela Covid-19 esse número chega a quase 700 mil. E infelizmente é uma dor que precisa ser vivida. A tanatóloga e especialista em luto, Daisy Rosa, fala um pouquinho com a gente sobre esse sentimento. Cada um dentro do seu coração vai conseguir identificar como é que eu me aproximo daquela pessoa no qual foi tão importante na minha vida. Olhe para este sentimento que está aí dentro, se acolha, se acolha com amor e lembre-se sempre, o amor nunca morre. Então, se tem amor, tem afeto para sempre. E por que dói? Porque o luto é o preço do amor. Mas ainda estamos aqui, vivos, inclusive para poder sentir essa saudade. E se tem vida, tem jeito. Por nós e por aqueles que não podem mais estar aqui conosco. É isso, Ricardo, Vanessa. Um dia de bastante acolhimento, reflexão, como a doutora falou. Eu volto com vocês aí no estúdio. Bom feriado para todo mundo. Obrigada, Murilo. Então, um dia, gente, de homenagear os mortos, né? Mas também de falar sobre vida, sobre a vida dessas pessoas que se foram. E para você que acordou cedo e está naquela programação de ir até o cemitério da sua cidade, do seu bairro, deixa eu fazer um lembrete. Porque daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, tem aquela programação especial de finados aqui na TV Evangelizar. Então, eu faço um convite para você para acompanhar essa celebração especial que vai acontecer direto aqui de Curitiba para o Brasil inteiro. Então, nós vamos para essa igreja, onde estão começando os preparativos para essa celebração de logo mais, com o Lucas, que tem todas as informações. Ele está num bairro chamado Água Verde, aqui em Curitiba, onde tem essa igreja, onde vai ser essa celebração. Ih, rapaz, está chovendo, então, por aí ainda? Me explica tudo, Lucas. Bom dia. Chovendo, viu? X1 frio, rapaz do céu. E a movimentação aqui, ó, continua, por enquanto, bem tranquila. Nós estamos ao vivo na Praça Sagrado Coração de Jesus, em frente ao cemitério Água Verde, onde logo mais às 8 horas da manhã, tem uma missa presidida pelo arcebispo aqui de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, e a TV Evangelizar vai transmitir ao vivo. Vários cemitérios aqui de Curitiba, tem uma programação toda especial para esse dia de finados, cemitério municipal do Boqueirão, missas 9, meio-dia e 3 horas da tarde, cemitério São Pedro, missas 10, às 4 horas da tarde, e revoada de pombos, correio, às 10 horas da manhã, cemitério vertical, missas 8, 11 horas da manhã e às 5 horas da tarde, e também com homenagem especial aos falecidos por Covid-19, cemitério Jardim da Saudade, no portão, missas 9 horas da manhã, 10 horas da manhã e às 4 horas da tarde, cemitério Parque Iguaçu, missas 11 horas da manhã, e a gente continua aqui na Praça Sagrado Coração, onde logo mais às 8 horas da manhã, como você mesmo disse, viu, acontece essa missa, é presidida aí pelo arcebispo aqui de Curitiba, transmitida ao vivo para a TV Evangelizar, nós seguimos aqui, por enquanto a movimentação é bem tranquila, e logo mais a gente volta trazendo mais informações dentro do Evangelizar Informa. Valeu Lucas, obrigado pela informação, obrigado pela participação, e é isso, é Dom Peruso quem vai celebrar essa missa, o arcebispo aqui de Curitiba, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, tá bom? Mas daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre esse assunto, dessa programação, principalmente da TV Evangelizar, todas as atrações que vão acontecer daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã, mas vamos falar com o povo? Vamos falar, gente, hoje é feriado, mas tem muita gente lá no Facebook, já acompanhando o Evangelizar Informa, olha o Sérgio Júnior, era um repórter, gente, colega nosso, ó, frio nada, tá tirando sarro, é porque agora ele tá no Espírito Santo, né? Mas aqui tá frio sim, Sérgio. Seneri Paulo dos Santos, Seneri Família, Selena Augusta dando bom dia, bom trabalho a todos, então a Missinha Crema também, dando bom dia, o pessoal participando com a gente nessa manhã, nesse feriado. Vamos fazer o seguinte então, gente, daqui a pouco a gente volta a conversar com vocês no Facebook, e nós vamos falar também sobre o amanhecer em outras cidades aqui do nosso Brasil. Ah, fazer isso já, vamos lá então, gente, mostrar pra vocês como é que tá o amanhecer lá no, estado do Mato Grosso do Sul, pode ser? Porque lá a gente tem informação de que um advogado foi preso por tentar roubar, tentar furar os bloqueios de caminhoneiros, ele desceu do carro, sacou a pistola e atirou em direção aos manifestantes, graças a Deus, ninguém se feriu. E de lá do Mato Grosso do Sul, nós temos imagem bonita, gente, não canso de falar. Campo Grande é a imagem que nós estamos mostrando, dessa cidade plana uma barbaridade, e olha que bacana, você tem lá no horizonte, o tempo tá aberto, limpinho, 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 e um pouquinho mais alto, você tem as nuvens ali que não estão deixando o sol aparecer, e a temperatura baixa, essa massa de ar polar chegou por lá também, derrubou a temperatura em Campo Grande, 11 graus no momento. Intervalo comercial rapidinho, depois na volta nós vamos falar da programação especial, na programação aqui da TV Evangelizar. Sai daí, não, rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta às 7 horas e 5 minutos, só para a Vanessa passar raiva, porque do frio aqui do Sul, nós vamos lá para o estado do Ceará, e mostrar para você a cidade de Fortaleza, no outro a perspectiva do que a gente está acostumado para mostrar Fortaleza, mas o calor continua igualzinho. Inacreditáveis 27 graus pontualmente às 7 horas e 4 minutos. Impressionante. E a gente batendo os queixos com 8 graus aqui em Curitiba. Você está louco, gente? E por falar em Ceará, o governo de lá divulgou edital para concurso de segundo tenente da Polícia Militar. 113 vagas e salários de 8 mil. Ó, bom, bom. O prazo de inscrição ainda não foi definido, mas será divulgado ainda neste mês de novembro, tá? E as provas sim. Data já confirmada para o mês de fevereiro. Falamos do salário do tenente. Bom salário, né, o Itupila? Vamos falar de continuar falando de economia popular agora. Nós vamos falar de mais uma pesquisa que mostra como é que está o tamanho da inadimplência do brasileiro. Aquela coisa, né? Quem faz os papagaio, que todo mundo faz, mas esquece ou não pode pagar. Exatamente, viu? A gente já falou aqui no Evangelizar em Forma sobre o aumento de inadimplentes. Tem muita gente com dívidas atrasadas no país e boa parte está devendo, sabe quanto? Mil reais. Acompanhe. Segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, em setembro, a inadimplência bateu o novo recorde e atingiu mais de 64 milhões de brasileiros. Atualmente, quase metade das pessoas com o nome sujo, 48,87%, tem dívidas de até mil reais, enquanto 12,23% tem valores acima de 7.500 reais pendentes. A pesquisa aponta que as dívidas com bancos são a principal dor de cabeça do brasileiro, com 61,18% dos débitos. A água e luz tem peso menor, de 10,51%. Segundo especialistas em finanças, nem todo mundo que está com mais de uma conta vencida pode pagar tudo de uma vez. Por isso, resolver as pendências com bancos é o passo mais importante por causa dos juros que se acumulam mês a mês. Outro alerta para que o problema não se torne uma bola de neve é evitar, por exemplo, o pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Esta é uma forma de prolongar a dívida justamente pelas taxas altas e deve ser feito apenas em último caso. Já o uso do cheque especial, cujos juros são ainda maiores, nem deveria ser cogitado. A dica é que o inadimplente faça uma lista das dívidas pendentes e meça o peso de cada débito. Boletos de água e luz, por exemplo, devem ter prioridade porque podem ter corte por falta de pagamento. Vilches, e mais uma dica de especialistas. Agora está chegando o final do ano, muita gente vai receber o 13º salário. Então é a chance de negociar as dívidas. É uma maneira também de acabar com essa inadimplência. E continuando falando de economia popular, para falar sobre um estudo feito pela INP, aquele levantamento semanal, que mostra que mais uma vez o preço do valor médio do litro de gasolina subiu. Terceira semana seguida que aconteceu isso. O Sandro estava me falando que já pagou mais caro ontem aqui, 5,69. 5,69. Eu fui porque eu estava com medo dessa história de desabastecimento das estradas. Eu fui lá e paguei 4,99 ainda. Mas estava uma fila, uma fila. Mas vamos falar do preço? Taca-lhe pau aí. O preço do litro da gasolina voltou a aumentar no Brasil. O levantamento foi feito pela Agência Nacional do Petróleo. De acordo com a pesquisa, o preço médio do litro passou de R$ 4,88 para R$ 4,91 no intervalo de uma semana. Esse aumento corresponde a 0,6%. É a terceira semana seguida que o fenômeno é constatado depois da verificação do preço nas bombas de postos de combustíveis. Ainda estão em vigor as regras que permitiram limites de cobranças de impostos estaduais sobre o combustível. Antes dessa determinação, os estados podiam cobrar até 30% de ICMS sobre o valor do litro da gasolina. Agora, esse percentual está limitado a 18%. Num comunicado aos acionistas, a Petrobras informou que o preço da gasolina está defasado em relação à política de preço internacional praticada pela estatal. De acordo com esse informe, essa defasagem está em 8%. Agora vamos fazer um giro de notícias e o Informa na Cidade. Os bombeiros só conseguiram conter ontem um incêndio na Seasa do Rio de Janeiro que começou no domingo. Dois focos surgiram no intervalo de 24 horas em um box de lotérica e outro numa loja de plásticos. Na confusão, houve tentativa de saque e seguranças chegaram a dar tiros para o alto. Ninguém se feriu. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal intensificou a segurança na região da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A medida foi tomada depois do monitoramento de mensagens em redes sociais. Perfis Anônimos tem feito convocação para acampamentos e protestos no lugar. O INSS começou o novo ciclo de pagamento de aposentadoria e pensões. Esta semana será a vez de quem tem direito a mais de um salário mínimo. Para quem recebe até esse limite, recebem agora quem tem um cartão NIS, final número 6. O cantor e compositor Erasmo Carlos postou uma foto da janela do hospital onde está internado para dizer que pode ter alta ainda hoje. Ele está com 81 anos e foi diagnosticado com inchaço no corpo provocado pelo mau funcionamento do rim ou do fígado. Erasmo está internado desde o dia 17 de outubro. Que bom ver que o Erasmo está se recuperando, né? Surgiram até notícias, viu? Existe anunciando a morte do Erasmo Carlos esta semana. É aquele tipo de notícia que não precisa, né? Sem confirmação nenhuma. Mas está aí. Postou uma foto dizendo que está bem. Ô, louco! Que isso! Não brinca com essas coisas não. É, infelizmente. E atenção você que faz aniversário agora em novembro. O trabalhador nascido em novembro já pode aderir ao saque aniversário do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Dá uma olhada. Atualmente, o saque aniversário do FGTS está liberado também para os nascidos em setembro e outubro. O saque fica disponível por três meses, a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Ou seja, no caso dos nascidos em novembro até o fim de janeiro. A migração para o saque aniversário é opcional e deve ser informada à Caixa. Ao escolher a modalidade, o trabalhador pode retirar uma parte do saldo das suas contas do FGTS. No ano passado, nove milhões e oitocentas mil pessoas optaram pela modalidade, contra nove milhões e setecentas mil em 2020. Desde que foi lançado em abril de 2020, o saque aniversário do FGTS foi utilizado por mais de 21 milhões de trabalhadores, ultrapassando a quantia de 31 bilhões de reais injetados na economia. A adesão ao saque aniversário é opcional e os saques podem ser feitos pelo aplicativo FGTS, pelo site do FGTS e pelo internet banking da Caixa. Não é preciso ir até uma agência bancária. Está ouvindo? Estou ouvindo. Algum carro... Alô, galera, estourou o alarme de algum carro aqui na frente. Corre para lá. Enquanto vocês vão resolver esse problema, deixa eu mostrar para vocês como é que está o amanhecer lá em Salvador, gente. Bonito, hein? Você vê? Você acha que vai estar frio que nem está aqui? Está nada, mas tem nuvem, tem nuvem, uma barbaridade. Cadê o sol? Nossa, temperatura na marca dos 26 graus e uma informação importante. Começa hoje em Salvador a festa literária infantil com contação de histórias, oficinas e apresentações para crianças. Boa parte desse festeire todo vai ser lá no Sesc Senac do Pelourinho. E, ó, para os pais também tem atração, é a rota gastronômica. Vai até domingo no dia 6. Bonito, hein? Essa imagem que nós estamos mostrando é a Baía de Todos os Santos. Bonito, uma barbaridade. Ah, deixa eu só passar um lembrete para vocês que estão em Curitiba, região metropolitana. Dá só uma olhada como é que está ali, ó, a região do Água Verde, onde daqui a pouco esse é o cemitério do Água Verde. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a transmissão às 8 horas da manhã de uma celebração especial com o Arcebispo aqui de Curitiba para o Brasil inteiro em homenagem ao Dia de Finados. Vamos fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco nós voltamos com mais informações e todos os detalhes da nossa programação de hoje, hein? Programação especial para o nosso Telespec aqui da TV Evangelizar. A gente já volta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Evangelizar em forma de volta às 7 horas e 19 minutos. Está passando rápido, uma barbaridade. Mostrar para vocês ali o município de Portão. Portão, Ricardo. Rio Grande do Sul, gente. E essa é uma rodovia estadual que nós estamos mostrando. Está bonitinha, hein? Está livre, sem bloqueio. Detalhe, 9 graus nessa região do Rio Grande do Sul. Frio, uma barbaridade. Mas pelo menos tem sol, né? Não tem uma nuvem no céu. Isso é um azulzinho bonito, uma barbaridade. E ali pertinho, em Porto Alegre, a Prefeitura abriu prazo para as matrículas. Da onde? Da onde? Da onde? Para as matrículas do ensino fundamental, Ricardo. São vagas para crianças de até 5 anos que vão matricular em escolinhas do município ou também conveniadas. Essas regras valem para os novos alunos e também para aqueles que vão sofrer transferência. Informação, onde é que eu consigo, Ricardo? Lá no site da Prefeitura. Facinho, molezinha. Feriadão, né, gente? Feriadão. Então vamos para a prestação de serviço, saber o que vai abrir, o que vai fechar no dia de hoje. Tipo, eu, por exemplo, estava querendo fazer um passeio no centro. Me dei mal. Então, viu? Muita coisa fechada hoje, né? E muita gente está acordando agora com o Evandro Dizazá de Informa. está em dúvida o que abre e o que fecha nesse feriado. É o que você vai saber agora. As agências bancárias não vão funcionar durante o feriado. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, os caixas eletrônicos e os canais digitais funcionam normalmente. As contas, que vencem no dia 2 de novembro, podem ser pagas no próximo dia útil, sem cobrança de taxas ou multas. Os correios não vão funcionar durante o feriado. Se o consumidor precisar de atendimento, é possível entrar em contato pela página do Fale Conosco do site dos Correios ou pelos telefones disponibilizados para atendimento aos consumidores. As agências do INSS estarão fechadas na quarta. O Meu INSS funciona normalmente, assim como o aplicativo do celular, disponível para iOS e Android. As casas lotéricas têm autonomia para decidir se abrem ou fecham durante o feriado, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Os postos de combustíveis estarão abertos, até porque, de acordo com a ANP, os postos são obrigados a funcionar de segunda a sábado, das seis da manhã às oito da noite, inclusive em feriados. O horário dos shoppings deve variar conforme cada estado, mas a orientação da Associação Brasileira de Shopping Centers é que funcionem durante o feriado. Normalmente, nessas datas, eles abrem das duas da tarde até oito da noite. Em relação aos cemitérios, os horários são determinados pelas prefeituras das cidades. Em São Paulo, os cemitérios ficaram abertos das sete da manhã às seis da tarde e a prefeitura estima que os 22 cemitérios municipais recebam cerca de um milhão e meio de visitantes durante o feriado. Muita gente hoje visita os cemitérios para prestar homenagens e lembrar daqueles que se foram. Um dia importante também para refletir sobre a superação do luto. Veja na reportagem. As lembranças do Adhemar ainda estão muito vivas. No relógio que ele sempre carregava, nas ferramentas que ele adorava. O marido da Giane faleceu há menos de um ano por causa de um acidente vascular cerebral, uma dor que ela nunca imaginou que iria sentir. Quando ele faleceu, então veio aí um desmoronamento, né? Da vida, dos planos, de tudo. Juro para você que eu fiquei um pouco revoltada com Deus, né? E como eu tenho muita intimidade com Deus, eu me permiti brigar com Ele, sabe? Eu entendi que Deus estava agindo, né? No silêncio, nas pessoas, através dos meus filhos. Isso me deu força e também nesse momento o fator profissão me ajudou, sabe? Porque eu entendia, já sabia disso, que era um processo. A perda de alguém é um processo doloroso. Segundo essa psiquiatra, o luto tem fases que precisam ser vivenciadas para restabelecer o equilíbrio emocional. A família tem um primeiro momento de choque. Em segundo lugar, vem a fase da negação. A negação é aquela parte onde a pessoa, não, isso não está acontecendo, eu devo estar sonhando, não, não. Parece que amanhã essa pessoa vai estar aqui de novo e tudo vai estar acontecendo novamente. Em terceiro lugar, vem uma fase muito triste que é uma fase de revolta. Uma fase de por que que isso foi acontecer com a nossa família, por que que isso foi acontecer com essa pessoa, né? Era uma pessoa tão boa ou era só uma criança? Mas, com a pandemia, a despedida ficou mais difícil. A gente precisa desse compartilhamento da dor, isso alivia a dor sobre nós. e, com o Covid, nada disso existe. Então, a família vê o seu ente querido a última vez na sala, você levando compra na porta, de repente, a mãe teve que ir para o hospital, ninguém pode visitar, a mãe está no UTI e a mãe está enterrada. A psiquiatra alerta que o luto deve ter fim, mas encerrar esse ciclo não significa esquecer. O luto saudável, ele também tem essa questão da saudade boa, né? Da saudade da gente lembrar e priorizar os momentos que a gente teve bons, que honra para mim ter vivido com essa pessoa durante esse tempo, que alegria ter vivido estes bons momentos. Foi o que a Giane fez, encontrou forças para continuar nas boas lembranças que o Adhemar deixou. É melhor você entender a pessoa assim porque nós não fomos feitos para o sofrimento. Deus não fez a gente para o sofrimento, Ele fez a gente para o amor, para a felicidade. E o Adhemar, com certeza, não ia gostar de ver a gente sofrendo. Ele ia querer que nós estivéssemos felizes, bem tocando a vida. Então, em honra disso, nós vamos, estamos tocando a vida em frente e eu digo que esse momento, então, sair da caverna é um momento de transformação. Sem dúvida, é um dia de muita saudade para todo mundo, né? E olha, hoje a TV Evangelizar está com uma programação especial por conta do Dia de Finados, não é, viu, X? Isso, porque nós já falamos que daqui a pouquinho vai ter uma celebração especial às oito horas. Está na tela? Está na tela. Então, vai lá, Ricardão. Oito horas, então, essa missa é ao vivo, direto aqui do Cemitério do Água Verde, de Curitiba para o Brasil inteiro, com o Dom Peruso, arcebispo de Curitiba e também o Padre Renatinho que vocês conhecem. O Padre Renatinho aqui da TV Evangelizar, gente. Ó, meio-dia depois tem Santa Missa também com o Padre Jorge Fortunato e aí é direto aqui do Santuário de Guadalupe que vocês conhecem aqui de Curitiba também. E aí, ó, quinze para as cinco da tarde também aqui do Santuário de Guadalupe tem a Hora Santa com a presença do Santíssimo. Às cinco e meia coladinho na programação também o Terço das Almas também aqui no nosso Santuário e depois das seis horas da tarde o Padre Chancar vai estar aqui com uma adoração e também pregação. Oito horas da noite também já começa com o Padre Reginaldo com a Morte Não É Nada e depois às oito e meia uma bela de uma apresentação da Camerata Antígua de Curitiba. Uma baita de uma apresentação uma baita de uma programação. Então deixa até para você se programar. Já tirou foto? Já deu para tirar foto, não deu? Já deu, com certeza. O pessoal pegou o celular já tira uma foto já printou já põe no grupo de WhatsApp já começa a compartilhar porque daí as pessoas começam a se programar. As pessoas têm um hábito de acordar cedo vai para o cemitério vai ao melhor horário para não ter tumulto na tua cidade pode estar chovendo e você fica naquela expectativa então tudo isso que você tem que se programar e a gente contribui com isso também. E depois é só ficar ligadinho aqui na TV Evangelizar. E agora acabou, viu? E aí